Vai começar mais uma batalha de rima Melhor ficar parada Se não vai acontecer Você vai apanhar Por isso no livro Mas a batalha de antiga Mamãe, com a tênia do mundo Que amanhã essa batalha é de poder O que me dá de pé Então faz O fim do filme Seu canal Hoje chega no final Então cala tua boca Não tem que ir Eu não tô de brincadeira pra acabar com tua carreira Desde quando eu nasci Tava rimando mais o que você nessa batalha Ganhou, passou, tomou, tomando Até o Licton Ramalho Já mudou o nome do canal pra Irmãos Araújos Nessa batalha Você perde pro início Porque eu sou bom na rima Pra você aprender O fim do filme Seu canal A mamãe vai achar Não sou mãe Vai pegar esse teu pano Falando meu pano Falando meu cabelo Mas nessa batalha Eu te ganho Mais um filme Esse cabelo É beleza Mas nessa batalha Eu te ganho Mas sem plateia Até você falha de interessante Mas nessa batalha Eu te ganho Eu te ganho Eu sou um surra de cada Pra você ver No cabelo Ele é esse No... E o castelo Você é forte Aí eu te ganho Ai, mas eu te pedi Então, nessa batalha Eu te ganho Não tenho outros irmãos Mas nessa Eu faço O que eu tenho Então A revanche Já tá perto Você Até o Viníto Já entendeu Ele é nosso pai Ele que criou A gente pro canal Tá vendo esse negócio branco Na verdade É um negócio pessoal Mas eu não Custo Não convê É tipo um negócio Quebrado Chega tanto Mas eu sou a mãe Em qualquer momento Posso ter Da minha chinela Pra te pegar Então, filho Vê se cala tua boca Porque aqui A mamãe já te detonou Essa batalha Eu tenho correntas Nela Nessa batalha Eu já ganhei De você Toma